Gente, estamos aqui, mais uma entrevista peculiar, dessa vez com os meninos do Bruxedo. Óbvio, não ia ter como não entrevistá-los, não é mesmo? Duas pessoas muito queridas, Jeff e Lucas, que vocês já conhecem, que tá lançando agora o grande álbum, a Roda do Ano. Roda do Ano, Roda do Ano é o álbum de 2021, tá? Ah, se você não ouviu ainda, eu vou deixar o link... Dá pra deixar, né, o link do Spotify, dos lugares aí na descrição, né? Sim, com certeza, sem dúvida, por favor. Tem que ouvir. Gente, tem que ouvir porque vocês vão se surpreender. Ó, eu já tinha ouvido antes, mas aí eu fui ouvir o álbum completo, uma música atrás da outra. É tipo, é uma obra, você tem que ouvir uma atrás da outra. Tem que ouvir o álbum inteiro, pra você sentir mesmo o rolê. É muito incrível. E o trabalho dos meninos também, pra quem não conhece, o Instagram vai tá aí, os TikTok, todas as redes deles eu vou deixar aí na descrição do meu vídeo, tá? Vocês que estão aqui por conta do Bruxedo, dos meninos e não me conhecem, eu sou a Tita, eu sou bruxa, eu sou fotógrafa, eu sou muitas coisas, né? E aqui no meu canal, bruxa, bruxa, na maioria das terças-feiras aí eu tô fazendo entrevistas agora com várias pessoas do meio, né, da magia, no geral, de várias tradições, de várias religiões, às vezes nem segue nada, mas é uma bruxa ou um bruxo livre, é uma pessoa que pratica livremente, pra vocês entenderem aí um pouquinho de cada pessoa, de cada jornada, e se inspirarem nisso, caso você precise de coragem, caso você não entenda muito ainda desse meio, você queira aprender, ou você já é desse meio e quer conhecer mais, e quer aprender mais, acho que as entrevistas têm muito a informar nesse sentido. Então, sejam todos bem-vindos, se vocês gostarem do meu conteúdo, dá uma fuçada, se inscrevam, deixam joinha de vocês, quem quiser deixar comentários, seguir todos nós aqui, porque a gente tem uma linha de trabalho bem parecida, eu e os meninos do Bruxedo, a gente fala mesmo, a gente é bocudo, entendeu? A gente não tem meio termo, a gente fala mesmo, vocês querem ouvir as verdades? É com nós, entendeu? Bom, meninos, façam uma apresentação de vocês, por favor, pro pessoal que tá assistindo vocês agora, muito obrigada por terem aceitado o convite. Ai, que coisa boa pra gente, assim, é uma felicidade, né, pra quem não conhece a gente, como a Tita já apresentou, nós somos bruxedas, meu nome é Jefferson. Meu nome é Lucas. E pra gente é realmente incrível estar aqui, a gente tem um carinho muito grande pela Tita, quem acompanha o nosso trabalho sabe porque a gente sempre que pode chama, leva a Tita pra lá, inclusive, assim, hoje a imagem que a gente tem é pela Tita, então quem conhece Bruxedo conhece Tita, né? Hoje, realmente, tanto o nosso álbum quanto o design também das nossas redes sociais, tudo é influenciado por essa bruxa maravilhosa que é a Tita. E a gente tá realmente muito honrado de estar aqui hoje com os peculiares maravilhosos, maravilhosas, uma felicidade muito grande. Bom, nós trabalhamos, enquanto bruxeiro, com arte, né? Então, nós somos artistas em diversas formas de expressão. Então, a gente tem o nosso trabalho principal hoje é com a música, né? Hoje, nós estamos trabalhando aí, como a Tita mesmo já disse, com o nosso álbum Roda do Ano, que são músicas pagãs, músicas neopagãs com letras em português, e a gente tá aí realmente contribuindo para o cenário místico, para o cenário pagão brasileiro, através da nossa arte. Quem vai se deparar também com as nossas redes sociais vai ver que a gente escreve. Então, uma outra forma de arte que a gente tem é a escrita com textos. Ah, que linda! A gente tem esse trabalho de escrever textos voltados à espiritualidade dentro de recortes sociais. Então, a gente traz uma contextualização do místico, a gente traz uma contextualização da bruxaria para os dias de hoje, porque a gente sabe que a bruxaria é voltada para a ancestralidade, ela tem uma raiz no antigo, no passado, mas a gente vive no século XXI, nós estamos no ano de 2021, e a gente precisa realmente contribuir na escrita dessa história da bruxaria, né? A gente não pode ficar preso ao passado, revivendo o passado, ilimitado só ao passado. Então, nos nossos textos, a gente sempre traz isso. A gente tem também um trabalho artesanal maravilhoso, que o Lucas é o artesão incrível aí desse bruxedo. E a gente também tem um trabalho com a confecção de livros das sombras, grimórios, diários mágicos, enfim. Então, a gente faz um pouquinho de tudo. De tudo. Hoje em dia, quem é que não faz um pouquinho de tudo? Todo mundo tem que se virar, né? Não tem jeito. Bom, então, ó, já vamos começar, já. Porque a gente já estava aqui conversando nos bastidores. Por favor, assim, que a língua é igual chicote. É assim, já, 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 já. Eu gosto, assim, eu gosto de... Eu quero que essas entrevistas tragam conhecimento, mas eu também quero que as pessoas aprendam. E pra aprender, a gente sabe que sempre tem uma boa polêmica, assim. Não é mesmo? Mas, vamos assim, vamos voltar lá pra trás. Vocês se importam de falar a idade de vocês? Ai, eu me importo, porque, né, assim... Eu já sou uma bruxa, então eu não sou a fase anciã. Não, mas se você se importar, jamais... Eu tenho 32 agora, tanto pra idade dos 33, uma idade fantástica. Sempre conheço essa idade. E eu tenho 29. Tá, só pra gente ter uma ideia, porque, assim, temos aqui um público variado, né? E as histórias de como vocês tiveram o primeiro contato com tradições, religiões, diferem um pouco da galera que nasceu nos anos 70, 80, né? E por aí vai. Então, só pro pessoal saber aí a geração, de que geração vocês são, tá? Então, assim, eu quero que cada um responda, tá? Separadamente. Vamos começar com o Jeff. A pergunta é... Qual o primeiro contato, né, que você teve com uma religião ou uma tradição? Desde pequeno, assim. Quando você se deu por gente, que você viu, que você entendeu. Tipo, ah, isso aqui é isso aqui. Conta pra gente. Valendo 50 mil reais. E, ó, e cronômetro, hein? Então, cronometrando, Jeff. Que o Jeff, gente, se deixar, ele fica a noite inteira contando a história da vida dele. Isso. Então, tem que cronometrar. Bom, assim. Pra quem não está familiarizado ainda com a nossa história, com a nossa jornada, nós nos conhecemos, né? Pra quem não sabe, nós somos casados em primeiro lugar, né? Então, precisa contextualizar. Nós nos conhecemos, nós éramos cristãos. Então, o primeiro contato que eu, Jefferson, tive com a espiritualidade foi sendo cristão, cristão protestante, né? Então, eu passei aí uns 10 anos aí da minha jornada espiritual dentro da igreja evangélica. Então, assim, dentro da igreja evangélica, mas aprofundado na igreja. Então, assim, não era só ir aos domingos. Então, eu fazia parte do Ministério de Louvor da igreja, fazia parte do Ministério de Dança. Pra quem não sabe, eu sou coreógrafo também. Então, fazia parte do Ministério de Dança da igreja. Já depois de um tempo, fui missionário, né? Então, assim, abandonei minha vida, abandonei tudo que eu fazia, trabalho, família, tudo, e fui viver da igreja. Então, já viajei pelo Brasil inteiro como missionário, fazendo musical. Então, eu tive uma vivência muito grande dentro da igreja evangélica, a qual eu fui muito grato, porque foi um pilar, foi, assim, um fundamento. Foi aonde eu comecei a desenvolver a espiritualidade e a conhecer. Foi influenciado pela sua família? Não, o mais engraçado disso é que não. Nossa, você foi sozinha. Na verdade, eu acabei influenciando a minha família. É mesmo? Então, assim, com... Dos meus 13 para os meus 14 anos, eu fui pra igreja. E aí, eu acabei levando os meus pais para a igreja também, né? Então, eu acabei sendo aí... Por isso que eu acabei me tornando missionário, porque eu era quem levava as pessoas para a igreja, né? Então, assim, eu tive essa vivência muito sagitariana, com mercúrio em sagitário, com todo medo, vendedor de primeira. E aí, o que acontece? Então, eu tive essa primeira experiência com a espiritualidade. E aí, foi quando eu comecei a desenvolver dons que, na época, eu acreditava serem dons de profecia, porque eram, assim, chamados na igreja evangélica, que podem ser interpretados como dons de mediunidade e, enfim, como diversos outros dons, dependendo da linha de espiritualidade que as pessoas praticam, né? E aí, esses dons, eles foram se desenvolvendo e acabaram passando um pouco da linha permitida dentro do cristianismo. Porque no cristianismo existe uma certa espiritualidade, né? Obviamente, no cristianismo protestante, mas existe um limite. E aí, esses dons acabaram passando desses limites. E aí, eu acabei buscando informações sobre esses dons. E aí, também tem a questão da sexualidade, né? Então, na descoberta da nossa sexualidade, foi onde a gente começou a entender que a gente não cabia mais dentro daquele espaço, porque aquele espaço não nos acolhia da maneira com que a gente desenvolveu a nossa identidade. A gente construiu a nossa identidade, a gente entendeu a nossa sexualidade. E a gente viu que era a hora de dar tchau. Entre escolher a religião, escolher o nosso relacionamento, eu não tive nem pensado duas vezes. É, lógico. A gente escolheu o nosso relacionamento e a gente foi buscar outras maneiras de entender a espiritualidade, né? A maneira que nos acolhesse, a maneira que realmente contribuísse de uma forma de autoconhecimento, que nos desse o acolhimento que a gente precisava, que nos desse todo o suporte que a gente precisava. E aí, foi quando a gente acabou se encontrando na bruxaria. Mas, agora, vou deixar o Lucas falar um pouco também. Inédito, porra! Inédito! Inédito! Olha! Inédito! Só que é exclusivo pro seu canal, hein? Ah, não! Não, é que vocês são como um, praticamente, né? Vocês são uma unidade, né? Mas o Lucas, a gente vê que vocês se encontraram no meio do caminho. Mas antes, Lucas, de você encontrar o Jeff ali, qual que foi o seu contato? O seu primeiro contato com tradições? A minha história é diferente um pouco do Jeff, porque eu já nasci dentro da igreja. Então, os meus pais, eles são evangélicos. E eles já eram evangélicos quando eu nasci. O parto foi feito dentro da igreja. Beleza! Sério? Caraca! E aí? Já nasceu batizado. Então, desde criança, eu já tive esse contato. Já com o cristianismo. Já cresci na igreja evangélica desde criança, fazendo parte ali. Os meus pais também são bem, assim, se envolvem bastante com a igreja. Então, minha mãe já fazia parte dos ministérios e tal. Então, eu cresci, assim, já fazendo parte, já dançando na igreja, já fazendo parte do coral, cantando com as crianças e tal. E eu sempre fui envolvido muito, assim, com essa parte artística. Então, os meus pais sempre falaram, Ah, você precisa aprender a tocar algum instrumento e tal. Então, com nove anos de idade, eu já comecei a fazer aula de piano, já tocava na igreja piano, já fazia parte do grupo de louvor. E aí, mais pra frente, eu descobri a dança também. Aí eu entrei no Ministério de Dança e eu sempre tive essa conexão mais ligada com fazer alguma coisa. Com o lado artístico, com eu desenvolver alguma coisa com a mão, por exemplo. Então, eu encontrei essa conexão com a espiritualidade fazendo alguma coisa dentro da igreja. E chegou um momento que ali já não foi mais suficiente pra mim, sabe? Eu precisava desenvolver mais. Então, por exemplo, a minha música já não tinha espaço dentro da igreja. Era limitador, né? O cenário. Então, minha dança já não era aceita, porque homem dançar na igreja não é bem visto, não é legal, não é interessante. E nessa época, eu comecei a fazer balé clássico pra eu melhorar dentro da igreja dançando. E lá eles não viam bem isso, falavam que não era legal. Ah, eu já tinha comentado que ele é coreógrafo, eu sou bailarino, eu sou formado em balé clássico, né? E aí foi o momento que eu decidi fazer missões, porque eu encontrei um grupo de arte que lá eu poderia dançar, eu poderia tocar piano, sem ter tanta essa limitação que era dentro do cenário da igreja evangélica, né? E foi lá que a gente se conheceu, dentro desse grupo. Então, eu tinha 16 anos nessa época, e aí eu tava estudando ensino médio, eu deixei o ensino médio pra poder fazer missões, saí da casa dos meus pais, e fui viajar ao Brasil e fazer missões dançando e tocando, o Jé cantava, e foi aí que a gente se conheceu. Então, eu tive esse contato desde criança com a espiritualidade, mas acho que foi nesse momento que eu me entendi, assim, como pessoa, que eu falei assim, ah, é isso que eu quero, é isso que eu tô buscando, é isso que eu tô procurando. Foi esse momento que teve essa conexão da minha mente mesmo com a espiritualidade. Mas a gente só foi morar junto, a gente só foi ter um relacionamento depois de uns três anos, né? Foi. Então, assim, pra eu não ser cancelado por pedofilia, porque ele acabou de ter que me fizer seis anos, e a gente tem uma diferença de quatro anos, e então, peraí, é pouquinho, né? Então, assim, lá ele já fez 17, passou uns anos, tá, gente? Sim, sim, sim. Não, mas a hora, a conexão é infalível, não tem jeito, não importa a idade, né? Bateu ali, os dois se... Meu, olha o quanto tempo vocês estão juntos, olha a história de vocês, era pra ser aquele encontro, era pra ser ali. Uma coisa que eu ia perguntar pra vocês, essa parte artística dentro da igreja, ela só pode ser feita dentro da igreja, né? Quem aprende a tocar não pode tocar, tipo, numa banda fora. Tem um negócio desse, né? Você não pode tocar o instrumento. Essa aqui é a limitação. É, eu acho isso bizarro, assim. Quando eu tinha banda, ele... Eu ia à procura de muitos músicos, e eu fazia... Eu tinha banda de metal, de symphonic metal, e sempre tinha tecladista, às vezes a gente precisava de violinista, e, meu, o pessoal da igreja estuda muito a finca, assim, tipo, música clássica e tal. E aí eu vi, assim, as pessoas e falaram assim, mas vamos tocar com a gente. Não, mas a gente não pode. A gente só pode tocar na igreja. Sim, porque, por exemplo, eu fazia balé, e eu tinha que dançar os balés. Então, por exemplo, tinha apresentação lá do Quebra Nozes, por exemplo. Só que daí eu não podia ir... Além de ser uma coisa que eles falam, que eles consideram que é do mundo, né? Que não é da igreja. Ainda, por exemplo, eu não podia faltar do dia do culto da igreja pra poder dançar o balé. Então, se, por exemplo, o balé caísse no domingo, capô, tipo, você não pode dançar o balé porque você tem que ir pra igreja aquele dia. Não pode faltar. E dentre várias outras coisas. Então, você não podia dançar nem o balé lá fora, mas também não podia dançar o balé lá dentro, sabe? Entendi. E aí, quando vocês se deram conta, essa força veio dentro de vocês pra vocês saírem de lá, vocês saíram... Como que foi? Vocês saíram procurando? Vocês tiveram um encontro orgânico, assim, com a bruxaria? Ou vocês foram de tradição pra tradição até encontrar a bruxaria? Porque aí vocês já estavam juntos. Foi um caminho... Foi um caminho, sim. Foi um caminho, assim, bastante profundo. Por quê? Porque quando você está dentro de qualquer religião estruturada, principalmente as religiões dominantes, existe realmente uma certa... Não existe... É difícil você conciliar o limite entre o que é liberdade, o que é fanatismo, o que é controle, né? Então, se tratando de um processo que, na maioria das vezes, já vem dessa ideia de controle, já vem dessa ideia realmente de juntar pessoas, né? De ter poder sobre essas pessoas, não só de uma forma... Porque, assim, a gente sabe que existe a espiritualidade que ela te leva a conhecer a si mesmo, que ela te dá ferramentas de autonomia e de crescimento. E existe muitas das religiões que prendem você, que limitam você, porque querem te controlar, porque querem ter poder sobre você e querem construir um império, né? Então, nesse processo, a gente tinha muito preconceito, a gente tinha muita ignorância, a gente acreditava muito na ideia supersticiosa de qualquer outra forma de espiritualidade que não fosse aquela que nos ensinava, que não fosse aquela que nos doutrinava. Porque tem a diferença, né? De você... Porque a espiritualidade, ela é um processo que acontece natural e espontaneamente. Ela é um processo que a gente tem algo mais intuitivo, né? A gente ouve a nossa voz interior, a gente ouve realmente a voz que permeia todas as coisas. Agora, quando nos ensinam e ditam regras, isso acaba saindo um pouco fora do que é o verdadeiro sentido da espiritualidade. E a gente veio de um caminho assim, né? Então, pra gente olhar qualquer outra forma de espiritualidade, a gente olhava de maneira pejorativa. Era tudo errado, era tudo do mal, era tudo do diabo. Então, pra gente ir dando passos pra fora disso, a gente teve que viver um processo muito grande de desconstrução e de coragem, realmente, de dar passos em lugares que a gente não conhecia. Porque, naturalmente, a gente tem essa tendência de ter medo daquilo que a gente não conhece, né? Então, aquilo que é desconhecido assusta. E pra gente sair do lugar de segurança que a gente tinha na religião que a gente tinha pra se aventurar em outro lugar que a gente não conhecia ninguém e nem nada, foi um processo bastante delicado. Então, a gente começou, na verdade, a gente já era bastante rebeldinho dentro da igreja. Então, assim, não foi muito difícil dar esse passo, né? A gente já era muito questionadora, a gente já... Sempre gostou muito de estudar. Então, quando você vai estudar, você vai se deparando com questões que ficam mal respondidas, a fio sem ponto ali, aquele ponto sem nó, né? Então, você vai achando uns lugarzinhos e vai questionando. Mas por que isso? Mas como aquilo? Sempre conta uma brecha, né? É. E aí, uma resposta por que sim ou por que não não é suficiente, né? Então, a gente foi realmente pisando em outras estradas, né? E isso foi levando a gente a se aprofundar na espiritualidade, mas a gente foi com muito cuidado. Então, a gente começou ali pelo cristianismo esotérico, que é uma visão aprofundada. A gente foi estudando a Kabbalah, que também traz muito dessa questão bíblica. A gente foi estudando a teosofia, que também traz o estudo comparado das religiões. Isso foi facilitando. A gente teve uma passagem pela Rosa Cruz, que também traz essa ideia do cristianismo, e isso foi desconstruindo ali aquela ideia única, exclusivamente protestante que a gente tinha. E isso foi ajudando a gente a ir mais profundo. Aí, de lá, a gente foi conhecer a Umbanda, que também tem esse lado que envolve o cristianismo. Aí, da Umbanda, que a gente já estava mais, assim, desconstruído, foi onde a gente conheceu a bruxaria. E aí, a bruxaria, ela nos abraçou quando a gente se deparou com um dos textos sagrados, que é a Carga da Deusa. E aí, na Carga da Deusa, fala que toda forma de amor e prazer são rituais da Deusa, né? E aí, a gente olhou aquilo, aquilo veio de impacto, porque falava a respeito de quem a gente era, mostrava que a sexualidade não é algo sujo, não é um pecado, não é um erro. E aí, aquilo foi realmente fazendo sentido pra gente. E aí, a gente escolheu a bruxaria, até por conta de que a bruxaria é conhecida como antiga arte. E nós, enquanto artista, não teria outro lugar pra gente expressar, né? A nossa espiritualidade, se não na bruxaria. É, e porque é uma tradição muito livre, né? E que abraça muito, e é por isso que a gente sempre tem que lembrar isso, os criadores de conteúdo, as pessoas que dão palestras, que dão aula, que é um grupo que é baseado na liberdade, de você fazer aquilo que te faz bem, que faz bem pro outro. Então, não pode ter preconceito, não pode ter ódio, não pode ter inveja, não pode ter essas coisas, porque não combinam com a bruxaria. A bruxaria é algo do coração, é o respeito. Eu acho que é isso, a palavra principal, o respeito. E quando a gente vê ali o feminino, o masculino, as energias, as energias do equilíbrio ali, você vê a natureza, e a natureza a gente tem que respeitar, a gente respeita na natureza, a gente respeita tudo, todas as pessoas à nossa volta. E aí, quando vocês começaram, quando vocês já estavam ali mesmo, estou na bruxaria, vamos fundo, vocês são artistas, vocês começaram a se expressar artisticamente através da bruxaria, vocês começaram a sofrer preconceitos das pessoas da igreja, vamos falar da igreja primeiro, e aí depois vocês me falam se vocês sofreram preconceitos das pessoas quando vocês adentraram a bruxaria. E aí é legal cada um falar, porque a gente está vendo aqui duas pessoas diferentes, né? Duas pessoas, o Jeff é... Aí eu vou pedir para você falar para a gente, por exemplo, eu olho para o Lucas, o Lucas é branco, agora como a gente tem que identificar direitinho, Jeff, você é uma pessoa preta, ou eu falo uma pessoa negra? Sim, qualquer um dos dois, qualquer uma das duas palavras pode ser usada, porque a gente vai falar mais para frente sobre isso, porque tem umas colocações sobre magia negra, e a gente, eu acho legal a gente conversar também sobre isso, tá? a cara do Jeff. Exato. Sim, a gente só fala muito sobre isso. Necessário. Vamos começar pelo Lucas. Lucas, como foi as pessoas olhando para você da igreja? Assim, eu não tive tantos julgamentos, porque esse momento que a gente resolveu sair da igreja, a gente se isolou muito, sabe? Então, por exemplo, foi um momento assim, é que tudo aconteceu ao mesmo tempo, parece que foi tipo assim, um facão assim, sabe? Que passou aquele ano, então assim, eu moro em Campinas hoje, mas na época eu morava em Campinas e eu me mudei para São Paulo, eu encontrei um emprego em São Paulo, dançando, balé, né? E eu me mudei para São Paulo para ser bailarino, e foi aí que a gente foi morar junto, ao mesmo tempo, e ao mesmo tempo a gente saiu da igreja, a gente começou o nosso processo de espiritualidade, de desconstrução do cristianismo que tinha dentro da gente, então meio que, tipo assim, pelo menos pela minha parte, a gente perdeu o contato 100% com todo mundo, então tipo assim, esse ano a gente não tinha Facebook, ainda não existia o Instagram, não tinha celular, contato, internet, a gente não tinha internet, a gente passou um ano sem internet, então a gente não tinha nada, assim, então foi um ano como se a gente tivesse sumido do mundo, assim, sabe? nada foi por acaso, sim, e quando você entrou na putaria, pode terminar, aí que é uma questão complicada, porque a gente sentiu muito, assim, que na bruxa, é meio que assim, na igreja evangélica a gente é tratado como bruxo, na bruxaria como cristão, sabe? Tem muito isso, Sério? Tipo, por causa dos nossos costumes, do jeito que a gente se comporta, do jeito que a gente fala, as nossas músicas, muitas pessoas falaram que nossas músicas eram evangélicas, que a gente é os cristão da bruxaria, que a gente é os evangélicos da bruxaria, muito, nossa, tu falava que é o amor da deusa, sabe? Demais, assim, então, acho que teve desses dois lados, assim, mas assim, por questão da igreja eu não tive muito, assim, porque cortou 100%, sabe? Foi um ano que eu perdi, cortei 100% os meus relacionamentos, assim, e me concentrei, assim, num novo caminho, numa nova jornada que eu tava seguindo a partir dali, e que todas aquelas pessoas do passado, elas não faziam mais parte, sabe, daquele momento. Então, eu não senti, assim, de carregar mais aquela situação e aquelas pessoas pra próxima parte, assim, da minha vida. Entendi. E o Jack? Bom, desde que a gente assumiu um relacionamento, a gente construiu uma vida junto, então, assim, os nossos amigos já eram os mesmos, as pessoas do nosso círculo já eram as mesmas, então, é realmente uma mesma jornada, uma mesma história, mas quando a gente vai falar, por exemplo, de espiritualidade, de religião, a gente vai falar de pessoas, né? Então, infelizmente, a gente que tem uma vivência dentro da igreja, a gente tem uma vivência dentro da bruxaria, a gente sabe que pessoas são pessoas, então, nenhum dos dois lugares é diferente. Preconceito que você encontra de um lugar é o mesmo preconceito que você encontra no outro, às vezes, com uma fantasia diferente. Às vezes, tem só um jeito delicado de você dizer sou racista, ou às vezes, tem um jeito delicado de dizer sou homofóbico. Exato. Então, é muito complicado porque, de um lado, você tem um fanatismo religioso que é explícito, um preconceito que é explícito, uma discriminação. Do outro, você tem um jeitinho de você excluir as pessoas com carinho. Então, é bastante delicado isso porque, de um lado, é assumidamente nós não aceitamos você. Do outro lado, é assim, ah, então, você pode ficar ali no cantinho. Entendi, entendi. É essa a diferença, né? Porque, quando a gente vai falar, por exemplo, de espiritualidade, desculpa, quando a gente vai falar de espiritualidade, a gente precisa entender que não somos super-heróis. A gente precisa entender que a bruxa, ela é humana e que a bruxaria, ela precisa ser humanizada também. Então, não tem como a gente falar apenas de divindades, não tem como a gente falar apenas de correspondências mágicas, sendo que a bruxa, ela vive o dia a dia, o cotidiano, a 24 horas da vida dela enquanto humana. Então, ela tem os enfrentamentos dela, que é muito diferente. E o neopaganismo e o paganismo, eles trazem o politeísmo, que são diversos deuses, o que é interessante, porque cada deusa é como se fosse uma letra de um alfabeto. Então, você tem muitos deuses e que cada um desses deuses é uma letra e que você consegue construir palavras, você consegue construir narrativas. quando você se trata de uma divindade só, é como se fosse uma letra só. E aí fica difícil você se comunicar com uma só letra, né? Só que também as pessoas que fazem parte de uma espiritualidade, elas são muitas. Então, não tem como a gente falar de uma só bruxaria e de um só conteúdo que abraça todas as pessoas, porque as pessoas, elas têm vivências diferentes, têm realidades de vidas diferentes. E a gente precisa desincluir essas narrativas para que tenha verdade na nossa espiritualidade. Então, assim, a vivência de uma pessoa LGBT é diferente da vivência de uma pessoa hétero. A vivência de uma pessoa trans é diferente da vivência de uma outra pessoa não trans. A vivência de uma pessoa cis é diferente da vivência de uma pessoa não binária. A vivência de uma pessoa que tem seus privilégios financeiros é diferente de uma pessoa que vive na periferia, de uma pessoa que aí não tem acessibilidade. Então, é muito complicado essa questão, né? E é por isso que a gente sempre bate nessa técnica de trazer esses conteúdos para que todas as pessoas possam se sentir representadas, aceitas e acolhidas, né? Mas ainda é uma dificuldade muito grande de se entender isso, principalmente nas formas de espiritualidade alternativa, como a bruxaria, porque ainda a gente, enquanto brasileiro, tem muito de cristianismo dentro do nosso coração porque faz parte da cultura. Então, tem muito dessa diferença de bem e de mal, tem muito dessa ideia assim, maniqueísta, né? Dessa ideia de separação de luzes e sombras e que acaba entrando em questões que você falou também, né? Que a gente vai trazer também de associar o branco ao bem, o negro ao mal. Então, essas questões, a gente está falando de sociedade, a gente está falando de pessoas e não tem como achar que só porque faz parte da bruxaria é diferente. Por que não? Porque não é. Aqui, ó, aqui, ó, microfone. Vocês pegaram esse discurso? Vocês pegaram esse discurso? É isso que vocês da bruxaria precisam começar a fazer. É falar, tem que falar sobre isso, gente. Tem que comunicar essas coisas, as pessoas precisam se sentir representadas. a gente não pode ter vergonha, medo de falar errado. Eu estou aqui uma pessoa totalmente privilegiada e perguntando para o Jeff como eu tenho que me comunicar e está tudo bem. A gente tem que aprender, a gente tem que se informar, a gente tem que transformar isso, o aprender, sabe? Olha, eu fico de cara com algumas pessoas que têm tanto poder de fala e não usa para esse tipo de coisa, sabe? Mas não tem problema, nós estamos aqui. para isso. E assim, a gente, e assim, vocês são uma família, né? Lucas e Jeff, vocês criaram aí a família de vocês. E ambos, né? Tanto o Jeff como o Lucas, um branco, uma pessoa preta, juntas ali, estão vivenciando juntos todas essas misturas, todas essas coisas que estão acontecendo. Chega material para vocês de bruxaria, chega material de magia, de tradições, de religiões, de pessoas que vocês entrevistam, de pessoas que vocês vão vivenciar isso juntos, né? Eu aqui estou sozinha, né? Tentando aprender, tenho amigos de todas as cores, de todas as culturas, de todos os estilos, e tentando aprender com esses meus amigos. E assim, constantemente, a gente está como influencer, o que vocês quiserem chamar. a gente sempre se depara com livros, a gente se depara com oráculos, tarôs, com, sei lá, o que mais, meninos? Tantas coisas que tem agora no mundo esotérico, né? Muita coisa, muita informação. E eu acho que o que mais perguntam para mim, provavelmente para vocês, é, Tita, aconselha, dá dicas de livros para ler, para aprender e não sei o quê, sabe? Todo mundo pergunta, me dá dicas de livros. Eu, às vezes, fico assim, tipo, meu, o que indicar? Não sei. Porque até agora, nenhuma leitura que eu fiz, eu me identifiquei 100%. E aí, a única coisa que eu tenho a dizer é, leiam tudo. Tudo que tiver aí, vocês leiam e tenham um bom senso de filtrar as coisas. Porque nenhum livro até hoje que eu li, ele é 100%. Aquilo que eu acredito. Né? Eu, como bruxa livre, vocês também, como bruxos muito livres estudiosos, assim, é muito difícil. E aí, eu quero dar um exemplo. Porque eu acho que, com o Jeff aqui, a gente vai ter como falar sobre isso da maneira correta. Né? Eu não poderia tomar esse lugar sozinha aí, nunca. Bom, eu recebi esse livro, né? Que é de uma parceira aqui do meu canal, a Editora Pensamento, né? Que é uma editora incrível. A equipe é uma equipe super simpática. Eles conversam comigo, eles me dão livro, eles me dão abertura pra falar o que eu sinto, o que eu quero dizer. São incríveis. E eu pedi esse livro, né? Porque a gente pode pedir um livro por mês. E esse livro chama Os Mistérios da Lua Negra. Eu, como boa pessoa aí, que tenho as minhas deusas e deuses do submundo, né? Eu cultuo muito essa linha e isso não me torna uma pessoa totalmente do obscuro. Uma pessoa totalmente da energia masculina, ali, né? Não tem... Pra mim, tudo é um equilíbrio. Constantemente, eu ensino vocês aqui no meu canal que todo mundo, dentro de todo mundo, independente de gênero, tem o feminino e tem o masculino. Às vezes, a gente tá em fases que a gente tá o puro emocional. Isso é puro feminino. Às vezes, a gente tá o puro racional é puro masculino, né? Então, independente do seu gênero, todo mundo tem essa energia dentro de si. Eu cultuo deuses, a maioria dos meus deuses são deuses de sombra, né? São deuses do obscuro, são deuses lunares também, também existem deuses lunares. Mas também tenho os meus deuses de clareza, de luz e etc. Esse livro chegou na minha mão e ele é que fala das deusas, né? Lilith, Kali, Ecate e a cura dos arquétipos femininos sombrios no mundo moderno, tá? Eu comecei a ler esse livro, só pelo título, eu já me senti, tipo, tá certo usar essa palavra, Jeff? Fala pra gente. Tá certo usar mistérios da lua negra? O que que isso faz pra você? O que que isso fala pra você? Eu vou até colocar o cabelo de lado aqui, né? Porque, assim, a gente precisa entender que tudo que tem vida se movimenta, né? Tudo que está vivo está passível de transformação, né? Então, aquilo que não se movimenta, aquilo que não se transforma, é ausente de vida, está morto. E a gente precisa entender que a espiritualidade é da mesma maneira. Não tem como a gente ficar perpetuando coisas de tempos atrás, de tempos antigos. A gente precisa contextualizar. A gente precisa entender o que serve, o que não serve pra sociedade de hoje, né? Então, a gente precisa refletir, a gente precisa ouvir, a gente precisa se questionar e acompanhar o mundo. porque a espiritualidade, ela acaba muitas vezes sendo uma bolha, né? Ela acaba muitas vezes prendendo as pessoas na ignorância de conceitos antigos, na maioria das vezes, pessoas que não têm vivência, que muitas vezes é aquele control C, control V. O que lê é o que fala, o que lê é o que acha que está certo e não. A gente precisa viver, a gente precisa ter experiência com a espiritualidade, né? Experiência consagrada que a gente acredita. e caminhando conjunto com a sociedade, a gente precisa entender que a sociedade está em constante transformação, que as pessoas estão em constante transformação e a espiritualidade da mesma maneira precisa acompanhar essas transformações. Então, hoje a gente está vendo que há um grande movimento, um movimento que é relacionado a recortes sociais, um movimento que é relacionado a minorias, um movimento que é relacionado às pessoas em suas subjetividades, entendendo quem nós somos, entendendo a nossa identidade, os recortes que nos atravessam. Quando vocês me veem, vocês veem uma pessoa negra, vocês veem a cor da minha pele. Só que quando vocês veem o Lucas, vocês veem uma pessoa branca, vocês veem a cor da pele dele. Quando vocês veem essas duas pessoas, vocês veem um casal LGBT. E esses são os recortes que nos atravessam. Então, quando você fala, quando você entende a ideia de bem e mal relacionado à cor, aí você tem uma problemática. Por quê? Porque tudo que é preto, tudo que é negro, tudo que é escuro, está sempre associado ao que é ruim. Está sempre associado ao que é mal. Está sempre associado a questões que são menos desenvolvidas. Então, por exemplo, se uma coisa está suja, de repente você fala, isso aqui está preto. Se o tempo começa a fechar e vai chover, o tempo que tem o sol é um tempo bonito. O tempo, quando fecha, fala assim, nossa, está tudo preto. O céu está preto. O céu está escuro. E aí o dia está feio. Então, tem muita essa associação do que é belo e o que é feio relacionado à cor, o que é certo, o que é errado, o que é bom, o que é mal. Só que essas coisas, para quem tem a pele escura, para quem é negro, consegue identificar e muitas vezes também não. Porque a gente, a nossa sociedade já é tão enraizada nessas questões que até mesmo pessoas negras também entendem dessa maneira. Então, é muito importante que a gente fale sobre isso para que a gente possa se conscientizar do quão nocivo isso é. De que pessoas perdem suas vidas, que as pessoas perdem a oportunidade justamente por conta da cor. Então, quando você associa uma lua negra, por que essa lua é negra? E o que essa lua negra ela vai manifestar? Porque, na maioria das vezes, o que se fala do negro é, por exemplo, a lua cheia, ela é uma lua de potencializar, ela é uma lua onde todas as coisas são fortes, ela é uma lua onde está no auge do poder. e a lua negra é onde tudo vai descendo, né? É onde tudo vai para a sombra, é onde há, exato, é onde há morte, ou é, ai, nessa lua não se pode fazer feitiços, ou essa lua é uma lua de maldição, é o momento negativo, né? Ou então, deusas negras. Quem são essas deusas negras? deusas negras são orixás, deusas negras é Oxum, deusas negras é Emanjá, deusas negras é Yansana, né? Essas são deusas negras. Agora, você associar deusas negras porque elas são do submundo, porque elas estão lá embaixo, porque elas estão no inferno, enfim, dependendo da forma que você vai identificar o que é submundo, na maioria das vezes, quem tem conhecimento, quem tem experiência, vai saber que o submundo faz... Exato, porque sombrio, né? Então, quem trabalha com o submundo sabe que o submundo faz parte, é igualmente... Você não morre, não tem transformação, não é? Exato, então não é uma coisa ruim, mas para quem não sabe o que é submundo ou para quem aprende que o que é submundo é algo ruim, associa o negro a algo ruim, porque as deusas negras são o submundo. Sim. Então, existe muito essa diferença, né? Então, a gente precisa recifitar, a gente precisa se questionar e a gente precisa entender essas colocações, a problemática delas. E eu estava olhando aqui e o nome em inglês desse livro, o título original, ele é Mysteries of the Dark Moon, né? Da Lua Escura. Lá nos Estados Unidos, né? Aí a gente tem que ver a colocação de Dark, né? Porque também é escuro e da mesma forma, mesmo não usando... editor associado a trevas... É, não tem como fugir. Temos problemáticos. É. Então, assim, eu acho que se você, mesmo você usando isso e ainda colocando deusas nesse panteão da obscuridade, dizendo que isso é sombrio, que isso é ruim, porque o escuro de tudo isso que você explicou, isso já está, para mim, completamente já ultrapassado e errado, tá? Gente, não estou polemizando a editora, nada disso. A gente está falando aqui de algo, eu estou pegando só um exemplo, esse livro eu estou lendo, eu vou fazer uma resenha para vocês, ele é um livro muito bom, tem um trecho bem no começo do livro que a Demetra, que é a autora, ela fala sobre colocar mulheres no lado obscuro, como se isso fosse, né? Porque no machismo os homens colocavam as mulheres desse lado escuro, os racistas colocaram as pessoas negras dentro desse lado escuro, então, tipo, tudo que o homem branco, hétero, colocava, tinha medo, eles colocavam essas pessoas dentro de uma caixinha de algo ruim, misterioso, não vamos, né? Não vamos ter contato e não sei o quê. Então, assim, tanto do racismo, do machismo, de muitas coisas, eu como, eu cultuo, né? Deusas do submundo, eu também sou colocada ali, não estou me comparando com o Jeff, porque a situação do Jeff é muito mais séria e muito mais intensa e tem toda uma história dentro dessa situação, mas contando pra vocês como uma pessoa que cultua, né, deuses do submundo. eu também sou colocada numa caixinha onde as pessoas falam que eu pratico coisas ruins, que eu tenho deidades que são malignas, que elas só fazem o mal, né? Tipo, e a sociedade que nem está dentro da magia, eles olham pra gente e falam assim, não, isso aí é do mal, isso aí, bruxa, 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 é tudo do mal, são coisas ruins, coisas que a gente aqui no canal já fala muito, sobre preconceitos de pessoas de bruxos e bruxas, né? Então, assim, eu acho que a Kim, como eu disse, ela fala sobre isso, mas ainda assim a gente tem que falar mais, porque só tem um trecho muito pequeno falando sobre isso, eu acho que, e eu não cheguei em nenhuma parte aqui que ela fala de público LGBT, que ela fala de público de pessoas negras, não tem, ela fala muito da mulher, quando a gente pega esses livros falando sobre bucharia, tem muito sobre o sagrado feminino, né? O sagrado feminino, que é uma coisa que também constantemente, meninos, eu falo aqui no meu canal, que eu, por exemplo, o meu útero, ele é completamente inútil, assim, tipo, eu tô só adiando a retirada do meu útero porque eu tenho uma doença, e aí quando você analisa, quando cai a ficha da mulher ali, que tem o útero, e que o útero dela não serve mais, ou quando ela entra na menopausa que ela não tem mais o ciclo menstrual, todos esses livros, todos esses cursos, esses estudos, essas meditações, você olha praquilo e fala assim, aonde eu me encaixo? Aí você começa a pensar no todo, não são só mulheres, e as mulheres trans que não nascem com o útero? E as mulheres que precisam retirar o útero? Aí você fica assim, oh my God, tá tudo errado, entendeu? E aí você sente o quê? Excluído, como o Jeff sente, e todas as pessoas, a vida inteira, entendeu? Então assim, isso é, tipo, eu só senti um cistinho do que ele sente a vida inteira, desde que ele nasceu, e do que os pais deles entenderam. Então assim, é uma coisa que a gente não pode deixar, passar, tipo, passar limpo. Se você vê que alguém usou a palavra errada, você fala assim, olha, não usa mais essa palavra, não usa mais magia negra, gente, não usa mais isso. Quando você ouve isso, Jeff, o que você fala para a pessoa? Tipo, ah, mas isso é magia negra, né? O que que vem dentro do seu coração? Porque é exatamente essa problemática, por exemplo, existe para quem já tem essa ideia de misticismo, essa ideia de nova era, essa ideia de uma espiritualidade assim, mais abrangente, a gente conhece de alguma forma a fraternidade branca, né? Que são ali onde tem os mestres ascensionados. E aí tem vários mestres diferentes e aí a problemática está quando a gente associa uma magia ruim, a gente coloca uma cor sobre ela, a cor negra, e uma fraternidade de mestres super desenvolvidos como uma fraternidade branca e a gente associa essa cor branca a algo bom. Então, a problemática está exatamente aí. Se você tiver uma fraternidade negra sendo algo bom e super desenvolvido e uma magia branca enquanto uma coisa ruim, mas não, é sempre do contrário. Então, não existe esse equilíbrio. Se a cor branca fosse usada para coisas boas e ruins, a cor negra também poderia ser usada para coisas brancas e ruins, mas não, não existe essa diferença. Tem até, por exemplo, a palavra, por exemplo, ah, estou com uma inveja branca. Tipo assim, é muito caracterizada a cor. Como assim, uma inveja branca? Quer dizer que o branco, sabe, é bom, sabe? É algo que não é no sentido, né? Então, o branco, ele vai amenizando. Quando você coloca o branco, você vai amenizando. E essa ideia é uma ideia que ela é patriarcal e ela é colonizadora. Porque quando os negros foram trazidos para o Brasil, da África, a espiritualidade negra, ela foi marginalizada e ela foi demonizada. Então, tudo que é associado ao negro, ele é marginalizado, né? Então, a cultura do negro, ela é marginalizada. A religião, as divindades, as práticas, a música. E é por isso que houve o sincretismo, onde os negros tentaram continuar ali com a sua cultura, com parte de quem são, porque na África, a espiritualidade, ela faz parte da cultura, ela faz parte da construção da identidade das pessoas. Então, enquanto pessoas negras fora de seus países, continuar com essa espiritualidade, ela era relembrar, era se reconectar com a sua terra. E quando as pessoas brancas tiram isso, elas tiram a identidade das pessoas. Elas tiram tudo aquilo que as pessoas são. para colocá-las num lugar de escravização, para colocá-las num lugar de marginalização. Então, eles retiram a identidade, eles retiram a realeza, porque as pessoas negras, elas são associadas a escravas, né? Mas não, pessoas negras não são escravos, não são descendentes de escravos. Pessoas negras têm sua realeza, pessoas negras têm sua nobreza, têm a sua identidade. Assim como também não é uma história somente de sofrimento, não é uma história só de marginalização. E aí, por exemplo, sempre que convidam pessoas negras para entrevistas ou que convidam pessoas negras para reportagens, para várias coisas, é a única e exclusivamente para falar de seu sofrimento, como se a pessoa fosse apenas aquilo. Então, se reduz a pessoa negra somente à escravização. Mesmo que as pessoas negras não sejam escravas hoje, ainda trazem apenas essas pautas, né? Então, por isso que eu escolhi a bruxaria e não escolhi, por exemplo, uma religião de matriz africana, porque a religião de matriz africana acaba sendo uma senzala religiosa, ela acaba sendo uma senzala espiritual, porque obrigatoriamente se colocam as pessoas negras tudo lá, tudo na Umbanda, tudo no Tungum Black, não. A pessoa negra tem o direito de escolha de espiritualidade, assim como a pessoa branca também. Então, não existe jogar a pessoa branca só em uma religião. A pessoa branca, ela escolhe, ela tem o direito de escolher a sua espiritualidade. Só que a pessoa negra, as pessoas acham que automaticamente ela precisa ser um Umbanda ou do Tungum Black. E não, eu escolhi ser bruxo, eu escolhi ser o itaniano justamente por conta dessa representatividade que é pouca. É, e como você disse, muitas vezes você foi para a bruxaria por ser livre e tal, e ainda assim existe uma barreira que também é meio que jogada por baixo ali do tapete. Infelizmente, a gente ainda vai encontrar muito isso, você vai encontrar muito isso também na sua jornada, o Lucas também, eu também, eu como mulher, vocês como um casal LGBT. Nossa, olha, tanta coisa, tanta coisa que a gente tem que desconstruir, tanta coisa que a gente tem que aprender porque a gente tem que parar de usar essas palavras. É que nem você falou, às vezes a gente usa a palavra porque os nossos pais colocaram aquilo e a gente nem percebe que a gente está usando aquilo e não tem como dar desculpa de tipo, ai, mas eu estou aprendendo, não sei o que, meu Deus, 2021, tem internet, tem todas as pessoas falando sobre isso, vai estudar, vai perguntar, não tenha medo, não tenha vergonha, vai lá e pergunta para a pessoa, vai lá e pergunta para a mulher, vai lá e pergunta para as pessoas, sabe? Tipo, não tenha vergonha, não tenha medo, porque vocês só vão aprender pesquisando, perguntando, né? Então, assim, não vai falar, tipo, né? Uma problemática que tem é a questão do lugar de fala, do local de fala, por exemplo, se a gente vai pegar uma escritora que vai falar sobre a lua negra, né? Então, assim, ela é, qual é a cor dela, né? Então, assim, ela é branca ou ela é feita? Ela é branca ou ela é negra, né? Então, a gente começa a pensar sobre isso, se a gente tem algo, um tema falando sobre a deusa, sobre o feminino. Quem é que está contando essa história? É uma mulher ou é um homem? E por que que é, por exemplo, se for uma mulher, por que que é só uma mulher branca e não porque uma mulher negra ou porque não uma mulher trans, né? Então, a gente precisa sempre criar esses recortes para a gente poder entender os livros que a gente lê. Quem são? Quem são as pessoas que escreveram? Qual é a cor? Qual é o corpo dessa pessoa? Se são pessoas gordas? Se são pessoas magras? A gente precisa entender se são pessoas altas, se são pessoas baixas, classe social, se são pessoas que têm algum portador de necessidades especiais, enfim, são vários recortes que a gente precisa ter sobre essas coisas, os rituais que a gente tem hoje, como que são feitos? Eles são inclusivos? Eles não são inclusivos? As narrativas? A gente precisa pensar isso. Quais são os corpos das divindades que a gente cultua? Porque a maioria das vezes o corpo das divindades é um corpo padrão, né? O corpo da mulher padrão, o corpo do homem padrão é ali colocado também nas divindades. Você vê a divindade com o corpo gordo? Não. É muito difícil, né? E essa divindade que tem o corpo gordo, qual o lugar que ela ocupa, né? Então, às vezes, é um lugar caricato, geralmente a gente vê filme, desenho, que a pessoa gorda ela é colocada num lugar de caricata, num lugar, então, assim, por quê? Então, a gente precisa entender esses recortes, a gente precisa entender essas divindades, elas são divindades trans, né? Elas são o quê? Elas são LGBT? Quantas divindades que são gays? Quantos deuses gays? Quantas deusas lésbicas? Entendi. É, é um... Eu acho que, assim, tudo é um... É uma maneira de a gente... Eu acho que as pessoas precisam muito questionar, que nem a gente tá fazendo aqui. A gente tem que parar e questionar. E fazer todos esses questionamentos que você fez. Por quê? Por que que isso não tá assim? Por que que não sei o quê? Por que que eu não consigo me enxergar dentro disso aqui? O que que tá faltando ali? Por que eu não tô me encaixando? Por que que aquela pessoa me tratou daquele jeito? E etc. A gente tem que, questionando isso, a gente aprende a ter um respeito pelo outro e aprende a ter um comportamento correto de como lidar com todas as pessoas de diferentes estilos, cores e por aí vai. Religiões e tradições, etc. a gente ia conseguir viver até com outras tradições e religiões. Eu, como uma bruxa livre, eu estudo tudo. Eu gosto de ter um pouco de cada um. Como eu sempre falo aqui nas entrevistas, eu não sou contra de quem é de uma tradição só e segue bonitinho. Não. Mas eu não consigo. Então, eu gosto de saber de muitas. Isso acaba me educando de uma forma de que eu acabo enxergando várias coisas que estão faltando, várias coisas que, tipo, olha, isso aqui e na outra ali é muito parecido. Então, olha como a gente consegue se comunicar um com o outro. Mesmo você tendo essa deidade e tal, nossa, mas é uma deidade que tem uma força muito parecida com a minha. E está tudo bem, olha que lindo. A gente pode cultivar o mesmo amor, o mesmo carinho, a mesma energia. Que legal. Eu acho que se a gente for mais assim, as coisas vão fluir melhor. Eu acho que a gente dar espaço para as pessoas falarem sobre isso em entrevistas no meio da magia, de tradições, também é muito importante. Que nem você falou, quantos lugares que dão palestras e que tem pessoas falando sobre públicos excluídos do mundo da magia? Eu nunca vi uma palestra falando sobre isso. Deve ter, deve ter. Mas, assim, cadê? tipo, sabe? Tem que ter isso, tem que ter esse tipo de conteúdo para as pessoas. E vocês que estão assistindo, vocês são os pilares de tudo. Vocês precisam procurar, vocês precisam pedir. Tipo, as pessoas que estão ali já se comunicando, você fala assim, ai, legal você comunicar isso. Mas tem como você comunicar sobre isso também? Tem como você ir atrás e trazer pessoas que falam sobre isso? porque eu também queria saber sobre isso. Porque eu sou assim e ai eu queria também me ver ali representado e tal. Né? Enfim. Finalizando esse, essa, essa, né? Eu gosto porque gera uma energia, eu acho que assim, dá um pouco de medo da gente falar, da gente falar algo errado e da pessoa vir comentar, mas ela falou isso, ele falou aquilo, não sei o que, não tem nada a ver. mas eu acho que se todo mundo discutir de uma maneira saudável, tá tudo bem. E era isso mesmo, era essa a intenção. Por isso que eu sinto que quando a gente tá nesse tipo de conversa e a energia tá fluindo bem, a troca tá sendo respeitosa, só tem a ter energias positivas fluindo e a nossa intenção foi total, positiva e boa, sabe? Enfim, meninos. Com certeza. É, com certeza. Deixa eu pular pra uma pergunta agora de como que tudo isso, tudo isso que vocês vivem, porque vocês, a gente vê que vocês vivem a magia. Isso tá ali, a gente vê que vocês realmente praticam. A prática vem organicamente, na verdade. Você acorda já sendo um bruxo, não tem jeito, né? Você já acorda já pensando nas coisas que você tem que fazer e tal. é de vocês mesmo. Como que isso começou a influenciar o trabalho de vocês, o profissional? Tipo, vamos fazer disso algo profissional. Vamos ganhar dinheiro com isso também, porque é algo que a gente ama. Já que vocês são artistas, né? Tinha que transparecer isso no trabalho de vocês. É uma loucura, né? Porque, assim, a gente já começou... Foi muito doido. Por quê? Porque, ao mesmo tempo, que a gente começou na bruxaria, a gente já criou uma loja. Então, assim, foi muito engraçado, por quê? A gente iniciou na bruxaria e, ao mesmo tempo, a gente criou uma loja chamada Recanto de Merdo. E isso foi em 2012. Então, em 2012, a gente começou a estudar a bruxaria e, ao mesmo tempo, a gente tinha a ideia de criar uma loja de produtos. E aí, a gente começou. E nessa loja de produtos, foi muito engraçado, porque, assim, cara e coragem. Dinheiro é a única coisa que não tinha. Então, a gente fez... A gente sempre teve que usar a criatividade para conseguir fazer aquilo que a gente precisava. Então, no começo da nossa loja, foi engraçado. Por quê? Porque a gente pegou fotos de vários produtos e a gente fez um site com essas fotos de todos esses produtos. E a gente não tinha esses produtos. Mas, não, não era o golpe, tá? Era assim, era um ato mágico. Era um ato mágico! A gente acredita que um dia a gente vai ter esses produtos. Então, vamos aí pegar essas fotos da internet e criar um site, né? É igual falo hoje em dia, o golpe da ICA e quem quer, mentira. Projetando. Não, você estava projetando. Isso, a gente criou um site, colocou várias fotos ali de produtos que a gente viu na internet e cada venda que a gente fazia, a gente corria na loja, comprava o produto e mandava para o cliente. Então, tinham todos os produtos lá, a gente... Ai, vendeu tal coisa, vamos ter que comprar. Aí, saía correndo, comprava o produto e mandava para o cliente. Só que, assim, quando a gente criou esse site, a gente não conhecia ninguém no mundo místico. A gente não conhecia nada do mundo místico. A gente estava começando agora. Então, foi muito difícil conseguir público. Porque quando você cria, sei lá, uma rede social, vem seus amigos juntos. Só que lá não vinha. Então, volta no começo da live. A gente tinha saído da igreja. Então, a gente não tinha amigo que vinha, né? A gente não tinha família para ir lá apoiar. Não tinha ninguém. E a gente começou fazendo isso. Começou... Passamos três meses sem ter nenhuma venda na loja, né? E aí, a gente falou assim, bom, nesse próximo mês ou vai dar certo ou então a gente vai morar debaixo da ponta. Que dramático! A gente precisa ter uma venda. Precisa começar. É, mas era tudo que... Sabe por quê? Porque foi assim. Eu saí do emprego que eu tinha. Eu trabalhava de suporte técnico. Eu saí do emprego que eu tinha para começar essa loja. Porque foi um ato mágico realmente. Porque eu falei assim, se eu estiver trabalhando ainda e fizer essa loja, ainda vai estar num lugar de conforto. Então, assim, eu vou sair daqui desse trabalho. E eu vou começar essa loja para que dá certo. Porque se não der certo, eu não vou ter dinheiro para comer, eu não vou ter onde morar. Então, eu vou ter que colocar toda a minha energia ali. E aí, foi quando eu pedi as contas do trabalho. Então, quando você pede as contas, você não tem direito a fundo de garantir em nada. E aí, eu peguei ali e falei assim, vou fazer isso. E fiz. Passaram-se três meses e aí veio a primeira venda. E daí, da primeira venda até hoje, a gente está com o nosso trabalho. Porém, em 2019, teve uma mudança de nome. O que era Recanto de Merlin, que era uma loja que a gente tinha construído, passou a ser limitado, porque a gente não era mais só uma loja. Então, a gente tinha muitas outras capacidades que os deuses tinham colocado na nossa vida como missão para entregar para a comunidade rígida, por exemplo, as músicas. Imagina uma banda chamada Recanto de Merlin, não bola, né? E aí, a gente falou assim, a gente precisou de mais. Não tem nem 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 sim. Jamais. Recanto de Merlin é nome de loja, né? Não, eu fiquei parecendo aquelas bandas mega hippies, assim. Cada um, tipo, sabe aquele negócio de fada? E eu sou legal. Legal. E aí? Aí, a gente falou, bom, precisamos de um novo nome, que é para poder, esse nome, ele precisa abraçar todas as nossas formas de expressão de arte. E aí que veio o bruxedo. E aí, enquanto o bruxedo, a gente faz um pouquinho de tudo. Mas foi dessa forma que a gente começou a vincular em profissão e espiritualidade. Até que não dá tempo de você fazer tudo, né? E ser tudo, né? É, gente. Então, por exemplo, quando a gente foi morar junto, eu trabalhava como balé e daí eu já ficava em casa, a gente falava assim, poxa, a gente quer ficar junto o dia inteiro, sabe? Tipo, a gente quer criar alguma coisa que a gente pode trabalhar junto, que pode... E a gente combinou assim quando a gente combinar junto. Tipo assim, tipo, se eu estivesse trabalhando, ele não trabalharia, porque senão não bate folga, não dá para passar um tempo junto, não dá para fazer nada. Então, no tempo que eu trabalhei, ele ficava em casa, que era para, pelo menos, nos dias que eu tinha folga, a gente poder fazer alguma coisa juntos naquele dia, né? Então, foi meio que juntando isso, né? Tipo, a gente precisa fazer alguma coisa que junte. A gente trabalhar junto e a gente trabalhar com alguma coisa que seja sobre espiritualidade, para a gente ficar 24 horas juntos trabalhando com espiritualidade. Então, foi esse mix, assim, que precisava acontecer isso, né? E a música veio como? A música, primeiro, assim, a gente, como a gente falou no começo da hora, a gente conheceu fazendo um musical, né? Então, a gente já tinha essa conexão de arte junto. Aí, uma vez, porque, assim, quem faz parte da bruxaria sabe que, infelizmente, a área de música, ela é muito limitada a cântico. Só que o cântico, ele é uma repetição ali de algumas frases e com o intuito de levar as pessoas ao trânsito e por meio da repetição. Só que quem é músico, quem é cantor, quem já tem uma experiência, sabe que a música, ela não se limita somente a isso. E quando a gente vai falar de músicas dentro do paganismo, ainda tem muito essa ideia eurocêntrica de associar as músicas a algo que seja fora do país. Só que a gente tem construído, enquanto comunidade, uma bruxaria aqui no Brasil. E não tem como a gente ficar supervalorizando o que é de fora. Se a bruxaria é brasileira, ela precisa ter capacidade de se manter. Ela precisa ter estruturas. Então, ela precisa ter uma literatura que seja feita aqui no nosso país. Ela precisa ter música que seja feita no nosso país. Todo conteúdo precisa ser feito aqui. Porque essa ideia de ficar supervalorizando o que vem de fora, ela ainda é colonizadora. Então, ela olha para o que está de fora como algo bom e o que está dentro como algo limitado. E não. Aqui no Brasil, a gente tem muitos artistas. Aqui no Brasil, a gente tem muito potencial criativo para ser trabalhado. Então, assim como quando a gente começou o Recanto de Merlin, a gente começou fazendo livros das sombras, grimórios e diários mágicos, porque a gente não achava aqui no Brasil. Então, tudo que tinha de diferente, tudo que tinha de qualidade, era sempre de fora. Tinha que importar. E nem todas as pessoas têm condições de importar, de trazer as coisas de fora para cá, né? Então, a gente usou da criatividade e do talento artístico que o Lucas tinha, que o Lucas tem, na verdade, para poder materializar isso. E a gente começou a fazer os grimórios e se tornou uma referência brasileira de livros das sombras aqui no Brasil. Inclusive, a gente já exportou muitos livros. A gente já mandou muitos livros para fora do país. E aí vieram as músicas também. Então, a gente sentiu essa necessidade de criar algo que fosse brasileiro, que refletisse a nossa... quem nós somos, que refletisse a identidade de bruxas brasileiras com letras em português. E aí foi quando a gente começou a criar as nossas canções, canções que realmente a gente pudesse acompanhar. E isso foi muito interessante porque tiveram muitas pessoas que começaram a entender o que era nossa base através das nossas músicas. Porque eram limitados ao que os livros diziam. Eram limitadas às músicas em inglês que acabam não entendendo. Eu mesmo não sei nada de inglês. O Lucas sabe inglês, mas eu não. Então, se eu ouvi uma música, tipo assim, de Lorena McKnight ou Lorena McKnight, não sei nem pronunciar, para mim, eu não entendo nada. Ela fica fazendo... E para mim é isso. Então, assim, é muito bom, tem muita qualidade, mas não está na minha língua, não está no meio de Roma. Então, para mim, não faz muito sentido. Se for uma música instrumental, tudo bem. Mas eu preciso de uma letra que acompanhe aquilo. A música, ela vai conduzir você numa imersão também de espiritualidade, uma experiência mística. Então, por isso que a gente criou as músicas com letras em português que hoje têm sido muito úteis na comunidade. E a sua voz... A gente vê que você... Você é um cantor, né? A gente vê que você tem conhecimento de voz. Você canta muito bem. E o Jeff é que eu entendi que faz a parte instrumental também, que quando ouvi a música de vocês, realmente é praticamente um passo a passo ali do sabás e você realmente aprende na letra. e a sua voz, a melodia, né? Toda que vem ali, ela é muito... Não sei dizer. Ela é muito informativa. Você não está só ouvindo uma música. É o que você falou. Você está aprendendo algo junto. Você suga aquilo. Só que quando eu ouvi a música como um todo ali que eu parei para ouvir e eu ouvi aquele instrumental junto com aquilo... Gente, eu falei para vocês. Eu falei, meu, isso aqui é tipo o que eu ouço lá fora. O que gringo faz lá fora. Tipo, só que está em português. Tipo, vocês conseguiram... Porque, lógico, todo esse mercado, né? Da bruxaria, da magia, lá fora já é muito mais vendável do que aqui é. Do que aqui. Aqui é muito jovem ainda, né? Essa parte comercial. E aí você tem uma música que está naquele nível ali que você fala, caramba, que nível incrível. Tipo, olha, não é só, né? Não é só uma música que fizeram e colocaram na internet. Tem todo um trabalho instrumental. Aí você vem com a sua avó e encaixa. E eu acho que, como artistas, assim, e como casal, a gente vê que era para ser mesmo. Tipo, tudo o que o Lucas tem como conhecimento e o Jeff tem, juntou e transformou aquilo. É tipo, eu sou uma artista, mas eu crio sozinha. Mas vocês conseguem criar juntos. Isso é muito difícil acontecer. Né? É um negócio assim que tem bandas... O engraçado é que separado não funciona, né? Não. É incrível. Nossa, e tem bandas que criam e não é a banda inteira que cria. Às vezes é uma pessoa só ou duas pessoas que casam e que criam a música ali. É muito difícil um grupo inteiro opinar dentro de uma música, de uma composição e tal. Então, a gente vê que vocês dois realmente eram para ser mesmo, para criar tudo isso. E eu acho muito importante, assim, um artista, eu estava falando isso com uma outra entrevistada, ele não consegue ficar só num segmento, numa ferramenta. Às vezes o artista é muito bom naquela ferramenta e ele vai seguir e tudo bem. Mas eu acho que a maioria tem tantas ferramentas que você vai criar de diversas formas. Né? Eu cantava, eu agora fotografo, tipo, você passa a sua arte e você se expressa através de imagem, de som, de tudo, né? E vocês são muito assim. A gente vê que é através da fala, é através da música, é através do instrumental ali, da melodia, é através do artesanato, é através da comunicação, do marketing de vocês, que é incrível. Então, assim, é um conjunto muito rico de várias coisas. E aí vem duas pessoas, cada um com uma personalidade muito forte e com vivências muito fortes, muitas lutas e tudo mais. Gente, é o pacote perfeito. Né? Então, assim, tem que... Eu não estou puxando o saco, não, porque o povo sabe que aqui é capricorniana com escorpião. Se eu não gostar, minha filha, eu não desço o verbo. Não desço. Eu não desço, eu não chamo nem para a entrevista. Mas o mais interessante disso é que a gente, quando a gente desconstrói a ideia religiosa, espiritualidade, a gente entende que a espiritualidade é uma imersão. Então, é tudo o que a gente faz. A gente não tem um botãozinho que a gente liga e fala assim, agora espiritualidade liga, agora espiritualidade desliga. Todo o nosso cotidiano, da hora que a gente acorda, da hora que a gente dorme, é uma forma de espiritualidade. Então, algo que, infelizmente, ainda é muito disseminado nesse meio esotérico e místico é limitar a espiritualidade à prática. Então, as pessoas acham que só no momento que elas estão ali acendendo uma vela, que elas estão acendendo um incenso, elas são espirituais, ou elas estão fazendo algo espiritual. E não, né? Então, a gente precisa entender que realmente a nossa vida, o nosso dia a dia, na bruxaria, o sagrado é entendido como imanente e transcendente. Então, aquilo que está dentro de nós é sagrado, assim como o que está fora também é sagrado. E a gente precisa realmente valorizar essas coisas, né? A gente precisa valorizar aquilo que a gente tem, a espiritualidade, ela é um legado. Foi deixado pelos nossos ancestrais nas nossas mãos, faz parte da nossa raiz, corre nas nossas veias. Mas o que é que a gente tem feito com este legado? Qual a forma que a gente tem contribuído? Porque, assim, é muito fácil a gente acessar um conhecimento e tomar esse conhecimento para a gente e observar isso de um lado egoísta, que é, única e exclusivamente, como se fosse uma barganha para servir aos nossos desejos, aos nossos prazeres, só que sem entender qual a nossa responsabilidade com isso, porque nós somos os ancestrais das próximas gerações. Das próximas gerações. Então, aquilo que vai ser deixado é aquilo que a gente tem feito hoje. Então, como a gente tem feito isso? Então, quando a gente vai falar das músicas que a gente tem feito, é exatamente porque hoje a gente não tem. então, a gente está criando isso para que as próximas, para abençoar a comunidade que a gente faz parte, mas que as próximas gerações tenham acesso ao que a gente não teve. Só que isso é feito com o quê? Com qualidade, com profissionalismo. Então, é isso que a gente realmente tem devotado aos deuses como uma oferenda. É isso que a gente tem colocado aos deuses como uma prática. Então, não só a vela, não só o incenso, mas de você realmente estudar e de colocar a sua vida dentro de algo. Por quê? Quando a gente vai voltar nos ancestrais, o que era dado aos deuses, o que era dado como oferenda às divindades, era tudo que eles tinham. Então, por exemplo, eram os animais, eram os gados que eram colocados como oferenda, porque aquele gado era o que eles tinham para sobreviver. Não era só assim, ai, uma vela. O que era colocado ali eram os alimentos, porque era aquilo que o povo tinha para viver. Assim, hoje, por exemplo, para poder fazer esse álbum, o Lucas teve que estudar produção musical. Então, ele se formou como produtor. Nós levamos aí anos para poder criar esse álbum. Oficialmente, foi de 2019 para 2020. Em 2021, a gente lançou. Mas o Lucas já estuda produção musical desde 2016. Desde 2016. E aí, em 2021, nós estamos lançando um álbum. Então, assim, não foi do dia para a noite. Não acordei e escrevi. E o que a gente vê, infelizmente, na maior parte, são assim, ai, eu vou cantar uma música para Deus. Aí, você, de repente, pega um tambor e começa a tocar esse tambor sem nunca ter estudado música, sem nunca ter estudado ritmo, sem nunca ter estudado esse instrumento. É muito discurso no artista. Porque é para a divindade. Então, porque... Dói muito, né? Porque é para a divindade. Ai, porque a divindade olha o coração. Ela vê o que não. Porque, por exemplo, se você vai fazer uma coisa no seu trabalho, qual é a responsabilidade que você tem de fazer o que foi mandado ou de fazer o seu melhor? Você não vai fazer assim, olha, então, tá aqui, com o de coração. Isso daqui, tá? Não. Você precisa entregar algo de qualidade. Se é assim no trabalho, imagina para uma divindade. divindade. Assim como, por exemplo, a gente vai falar da imagem da bruxa. Então, qual é a imagem que a bruxa passa? A gente precisa olhar isso, a gente precisa ver qual é a narrativa. Por quê? A imagem que a bruxa passa é a forma que as pessoas vão julgar não só a pessoa em si, mas a prática. Então, por que a gente também escolheu o seu trabalho? Justamente pela qualidade. porque você é uma artista, você é uma fotógrafa, você tem informação, você tem especialização, você se devotou a isso. Então, a gente escolheu justamente por conta disso, né? Então, a gente precisa analisar realmente, a gente precisa pensar no melhor, porque o melhor é realmente a nossa oferenda às divindades. É, o nosso esforço, né? E isso que eu falei que é o discurso do artista, porque o artista, ele estuda, ele vai atrás, ele gasta o dinheiro dele com curso, com faculdade, com viagem, com sei lá, né? Com várias coisas. Você vê o quanto é sofrido, o quanto é difícil você achar ali a sua assinatura, né? No caso da música de vocês, eu na minha fotografia, no meu estilo. Então, aqui é o... Tem gente que demora uma vida para encontrar um estilo próprio e tudo mais, é uma caminhada muito árdua, né? E aí vem realmente outras pessoas que nunca fizeram isso e aí querem, né? Tipo, passar por cima de quem fez. Para quem fez, é muito dolorido, porque você fala, poxa, que nem eu sou fotógrafa, aí aparece alguém que é, ai, comprei uma câmera, eu sou fotógrafa. Aí começa a trabalhar de fotógrafo no dia seguinte. Tipo, aí vem o outro e fala assim, ah, mas sabe por que ele está ganhando mais que você? Não, meu, mas é porque eu me esforcei, eu fui atrás, eu estudei, eu trabalhei e a pessoa simplesmente achou fácil comprar uma câmera e virar fotógrafo. É muito difícil mesmo. E dando isso à espiritualidade, né? De você dedicar o seu trabalho a uma jornada espiritual, de você... É corpo e alma, né? Tipo, se você for ver, a bruxaria também é uma arte, né? Você vive aquilo intensamente. Com todos eu esqueci. Você tem toda... Não é? É tipo, você vive aquilo intensamente todo dia, você acorda, você já pensa nas coisas que... Todos os rituais que você tem, a sua rotina, ela é uma rotina espiritual organicamente, assim. O povo fala, as plantinhas, fica comprando 30 mil plantinhas, mas é aquela falta da conexão com a natureza que a pessoa precisa e aí ela está repondo aquilo, né? Tipo, ela traz a natureza para dentro da casa dela porque ela não está podendo estar lá no meio da natureza como ela gostaria, né? Ou estudar, ou comentar, ou discutir. Você está no seu dia a dia, você não precisa trabalhar, você não precisa ser oraculista, você não precisa vender os diários, esgrimor, você não precisa fazer isso, né? Tipo, ah, mas eu não tenho nenhum dom nesse sentido. Não tem problema, o seu dia a dia, né? Você respeitar a natureza, você cultivar essas coisas dentro da sua casa, da sua família, né? Isso é a magia, né? Isso tem o... Isso tem o... Tudo que a magia, tudo que a bruxaria, na verdade, também fala, né? De a gente respeitar um ou outro, é isso, né? É muito... Meu, é tão simples pra mim, mas eu acho que tem outras coisas que parece que não entra na cabeça das pessoas, mas eu acho que é uma jornada de troca mesmo, sabe? A gente aprende com as pessoas, as pessoas aprendem com a gente, a gente vai tentando evoluir na nossa vida, faz o máximo que pode e tá tudo certo, tá tudo bem, né? Mas o importante mesmo é a gente compartilhar e respeitar o outro, né? Meninos, eu agradeço de coração vocês terem aceitado, eu até pensei, né? Nossa, eles estão tão ocupados com o lançamento do CD, do álbum, né? E tudo mais, talvez eles nem consigam fazer e tal, mas eu fiquei muito feliz que vocês aceitaram, porque acho muito importante, vocês são duas pessoas muito importantes na bruxaria, então a gente tem que falar mais, a gente tem que propagar mais o trabalho de vocês e a fala de vocês também, não só a música, né? Porque colocar, postar a música de vocês pra todo mundo ouvir é muito fácil, né? Mas ouvir vocês falarem das lutas de vocês, constantes e tal, é outra coisa, né? Então eu agradeço de coração por vocês terem, né, aceitado, falado mesmo, né? Vomitado aí, porque eu acho que é muito importante mesmo, então eu agradeço, de verdade. A gente que agradece, a gente agradece muito esse espaço, a gente fica muito feliz de estar aqui entre os peculiares, porque nós também somos peculiares, super inscritos aqui no canal da Tinda. Então, assim, é uma coisa de fã, realmente, esse momento. E a gente fica muito feliz por você acolher a gente, por você dar esse espaço, realmente, esse lugar pra gente poder falar aquilo que realmente precisa ser falado, aquilo que realmente precisa ser refletido, precisa ser debatido, essa bruxaria humanizada, a bruxa enquanto ser humano, não só enquanto um ser místico que as pessoas acreditam em que seja. Então, a gente fica muito contente, realmente, por isso. A gente fica muito contente por cada uma das pessoas que também assistiram até aqui, porque a gente fala demais. Não, mas aqui pode. começou nessa live e veio até aqui todo mundo que realmente escutou aquilo que a gente tinha pra falar, porque nem tudo é muito fácil de assimilar, nem tudo é muito fácil de reconhecer, principalmente quando a gente debate essas verdades, né? E é aquilo, qualquer coisa me bota no paredão que eu tenho minha vida, minha carreira muito bonita lá fora. É assim que eu gosto. O Jeff é de Sagitário e o Lucas... De peixes. De peixes, claro. O coração, né? E o outro ali é energia. O coração é energia. O coração é energia. Gente, então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado da entrevista. Quem gostou, deixe seu joinha. Se vocês quiserem discutir também aí tudo que a gente falou nos comentários, eu sempre venho aqui ler os comentários. O pessoal que está aí na estreia assistindo, digitando, comentando juntos, muito obrigado por terem comparecido, por terem papeado com a gente ao vivo, ao vivo aí, né? No chat da estreia. Com certeza vão ter outras entrevistas aqui, então se inscrevam, não esqueçam de ativar a notificação, aí toda essa estrelelé aí que vocês conhecem, porque vão ter mais entrevistas, vão ter mais pessoas aqui super diferentes e pensem que toda vez que vocês me perguntarem Tita, ou para o Jeff, para o Lucas, um livro, por favor, para aprender, não sei o quê, meu, essas entrevistas aqui dariam livros. Então aqui tem muito conhecimento importante de pessoas que estão vindo aqui ensinar muita coisa para vocês, tá? Então é isso. Então muito obrigada, a gente se vê agora numa próxima entrevista, beijo meninos e tchau! 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 Tchau!